Meu nome é Aline, hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês de como eu conheci a reflexoterapia, o que mistura bastante com a minha história de vida. Eu comecei a fazer sessões, a passar por sessões de reflexoterapia, mais ou menos em 2005, e através de uma conhecida da minha irmã, que comentou que estava tendo bons resultados, bem-estar, algumas dores, estava tendo um efetivo resultado sobre isso, melhorando, e aí a minha irmã, identificando em mim uma tristeza muito profunda, uma dificuldade nas relações, uma depressão num nível bem difícil, um nível já tendência pra suicídio, resolveu me levar, então, por essa indicação, e lá cheguei. Me espantei no começo, até porque jamais eu, uma pessoa totalmente lógica, ia pensar que através dos pés alguém poderia cuidar de mim, né, e de todo aquele abismo onde eu me encontrava. E dali em diante iniciou o processo de transformação. Por quê? Hoje, se eu posso estar contando pra vocês sobre isso, é porque a reflexoterapia e a Patrícia me ajudaram e muito. Quem tem depressão, ou quem já teve, vai entender exatamente o que eu vou dizer agora. Normalmente é uma dor, uma dor, uma dor tão intensa, que nada no mundo se compara a ela. O mundo vai ficando cinza, triste, os aborrecimentos só aumentam, e você acha que você não vai sair daquilo. Não tem uma luz no fim do túnel, na verdade não tem nada lá. No máximo, talvez o trem passando ali por cima de você, só pra te derrubar mais uma vez. Então, mediante toda essa tristeza, essa angústia, uma dor que é indescritível, emocionalmente indescritível, eu fui tratada, fui saindo desse abismo, até porque me tirou da zona do risco de morte. Eu planejava como eu ia morrer, muitas vezes programava isso, sabia exatamente o que eu precisava fazer, e era muito dolorido. Então, além de sair do processo depressivo, as sessões foram passando, o tratamento foi tomando um outro rumo, consegui redirecionar a minha vida, tanto com meus familiares quanto comigo mesma, e aí optei por caminhar um novo caminho, principalmente no profissional. Por quê? Eu fazia uma faculdade em que eu não me identificava, eu trabalhava num lugar onde eu não me identificava, e aí a reflexoterapia foi amadurecendo, ajudando a amadurecer a ideia de trocar a profissão. E hoje, eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo fazer, que é a reflexoterapia. Impossível resumir em palavras, a gratidão, o amor, que eu sinto pela Patrícia. Foi a pessoa que transformou, que me ajudou, facilitou o meu caminho de transformação. Então, eu vejo nela, além do amor que ela tem pela profissão, pelas pessoas. Existe um termo que eu sempre ouvi dela, e que isso traduz muito, ela fala, nós somos gentistas, pessoas que gostam de gente. E isso é enriquecedor, isso é acolhedor, isso acalenta o coração das pessoas. E foi assim comigo, como eu já relatei. cheguei lá, descrente de uma técnica, também por falta de conhecimento, e tive uma transformação fantástica. Por quê? Porque uma pessoa que gosta de gente, gosta, ama o que faz, fez parte desse processo. É uma mentora de vida, uma professora, enfim, uma profissional, uma pessoa maravilhosa. É isso que eu tenho para falar, sendo um pouquinho, dessa gratidão e desse amor que eu tenho por ela. Faltam-me palavras agora, mas são essas por ora. Faltam-me palavras agora.